O Movimento Cabeça, cintura, joelho em chão Cabeça, cintura, joelho em chão Abre os ossinhos, abre os ossinhos Abre os ossinhos, abre os ossinhos Cabeça, cintura, joelho em chão Cabeça, cintura, joelho em chão Fale o movimento E o homem vem a todas as A cara do porrão Teresina, Piauí Te amo Te amo, Maranhão Isso vai virar febre e novidade Cabeça, cintura, joelho em chão Faz o passo, porra Vai Cabeça, cintura, joelho em chão Cabeça, cintura, joelho em chão Ei, olha o solo Pra lá, pra cá, pra lá Sabadão, bom de país Que swing Olha o swing, olha o swing Você nunca viu nada igual Essa novidade é fora do normal Tem que vir o chegado pra fazer O movimento Cabeça, cintura, joelho em chão Cabeça, cintura, joelho em chão Isso vai virar febre e novidade é fora do normal Olha o balanço, olha o balanço Cabeça, cintura, joelho em chão 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 Pancada, meu irmão Rapaziada de casa, eu tenho certeza que agitou Parabéns aí, o solo de vocês aí Échibata Quero agradecer de ouvir minha banda, viu Tá me acompanhando essa hora Apresente a rapaziada aí É a galera da Proibida Carazinha da Proibida Que isso Aqui do nosso, nossa guitarra aqui Quem tá tocando aí, quem é? O mestre Chimbinha Wesley Hein? Wesley Chimbinha Mentira Aqui nesse tecladozão, quem é, meu irmão? O Vitor É o Vitor, rato o que, velho? Gritaram daqui, joelho Todo mundo tem apelido aí, né, rapaz E você, meu irmãozão, aí no bar? Michael Bass Michael Jackson? Michael Retado, vamos swing, avô Michael Jackson? Jackson Quem tá aqui nessa bateria? Meu Pé, isso É o Pérez Hein? Jadson E ali quem tá ajudando aí na pexão também Quem é, meu irmãozinho? Hein? O Aquino Cabeção Tão dizendo aqui Cabeção E esse rapaz aí, o Grilo Como é o nome? Mateuzinho Vou fazer assim agora Vou fazer assim Tem mais ali, ele tá ali também ajudando Hã? É o Diego Hein? Então, vou fazer assim agora Aí é o Magneto, né? É, fumar Rapaz, meu filho Vai estudar Será pra estar aí na aula, meu filho Deixa com a mão Menino vai estudar Como é seu nome? Hernandes Hein? Hernandes De menor Rapaz, tem quantos anos, né, Hernandes? 18 Isso é velho, rapaz Isso é velho É velzinho, né, rapaz? Dois aí, fica mentindo idade Rapaz, e esse penteado aí Quem foi aí, o pedeiro que fez, rapaz? Isso é caro pra fazer, viu? Pra fazer esse cabelo é caro É caro, né? Ele pega, tá cheio de três músicas emprestadas pra fazer esse cabelo aí Ixi, mano Dá um trabalho danado, né? Rapaz, isso aqui esquenta Ó, não vai cair nesse negócio de baleia azul não Você quer menor, viu? Não, eu vou não Cuidado, cuidado Essa rapaziada aí é quente Bom, eu tenho uma dica agora pra você, pra falar Que é da pizzaria Carlos Bacon Quem gosta de uma pizza aí? Eu Rapaz, mas tá fraco Quem gosta de uma pizza aí? Eu Todo mundo gosta de uma pizza deliciosa, né? Então a pizzaria Carlos Bacon Um abraço aí pro Kilsson, nosso amigo Agora na Vila Paris, Renascença 2 Você e sua família Contam com o que há de melhor na região Tô falando da pizzaria Carlos Bacon Lasanha, pão de queijo Caldo com ovo Pizzas diversos, sabores Bebidas, tira gosto Poções de batata frita Macaxeira, Maria Isabel Tudo a preços promocionais Sem esquecer do delicioso Arrumadinho de carne de sol Toscana E também frango Pizzaria Carlos Bacon De domingo a domingo Em Tiriço Das 18 horas Até as 23 horas E conta com entrega em domicílio Olha que legal Pizzaria Carlos Bacon Avenida Serra Grande 2394 Vila Paris Renascença 2 O contato Anota aí que eu tenho certeza Que quando a fome bater Você vai precisar 994640223 Repetindo 994640223 Aceita todos os cartões E todo tipo de fome Tá bom? Tá combinado? Vão lá pra mim Vão lá pra mim no hotel Duas famílias Por favor Olha aí Rapaz, esse homem come Duas famílias Duas famílias Grandona Pode mandar Pizzaria Carlos Bacon Aquele abraço Meu amigo O Wilson Taca pra diante Porque agora tem Caiu na net Caiu na net Passa aqui No sabadão Bom demais Vamos conferir? Bota aí o nosso quadro Caiu na net Já ouviu falar Naquela expressão Roda de amigos Pois é Mas eu acho que essa Não ficou muito boa não, né? Lembra da corrida maluca? Pois é Esse achava que estava em uma Mas não deu muito certo Imagina só O novo Gabriel Medina da bike Quer dizer Eu acho que não, né? Ei Vamos andar de moto aquática? Eu acho melhor não, né? Essa daí afudou Vejam como é uma pessoa Sem noção Ou seja Um salto mortal De cabeça Ai Eu acho que essa doeu até, hein? Ei Presta atenção Essa doeu mesmo, viu? Bom, esse sem noção aí Eu acho que foi um salto Bem calculado Bem calculado Não deu muito certo Vamos perder peso Eu disse perder peso Não destruir a esteira Você viu aí o caiu na net Sabadão tem mais Eu tenho certeza que você gosta Tá certo? Um abraço aí, rapaziada Os internautas Rapaziada que curte a gente aí Pelo Facebook Pelo Instagram Fica numa boa também Logo logo a gente vai estar colocando A nossa rede social Além das nossas redes sociais A gente vai estar colocando também O nosso zap zap, né Renato? O zap zap pra galera Interagir com a gente E mandar até as bandas aí do interior Mandar algum trabalho Gravar alguma coisa E mandar pro nosso zap Aguenta aí Tá chegando Mas quem tá chegando mesmo Pra gente agora aqui É o nosso amigo Ícaro E na medida certa É a segunda vez que o Ícaro Vem aqui ao nosso programa Vem pra cá, Ícaro Opa, coisa boa Bom demais Beleza, né? Belezinha Sabadão, bom demais E aí, Ícaro? Bom demais Como é que estão os shows por aí? Como é que tá essa festa? Como é que tá a sua vida? A sua carreira? Cara, tá bom demais Graças a Deus Agora carreira solo, né? Passei por seis anos Por minha antiga banda Rosa Short E agora com carreira solo Bom demais Muitos shows Graças a Deus Aceitação tá muito boa Até mais do que eu esperava Entendeu? E eu quero agradecer já De início Quero agradecer a todos os parceiros A todos os amigos Que me acompanham Que curtem meu trabalho Que vão pros shows Que marcam nas redes sociais Que tiram foto comigo Agradeço de coração Bacana, Ícaro Então vamos cantar Que o povo quer ouvir você aí Vamos lá, meu irmão Ícaro Na medida certa Aí, gol demais Pera aí Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega nessa palhação Que fica correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Não te quero mais Por fora parece que eu Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Hoje eu tô sensacional Sábado Sábado Olha o balaço Isso aí Quero na medida Ao vivo Olha o sucesso Aí, papai Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega nessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara Não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Tô sensacional Sábado Show de grau Vamos simbola Grava tudo aí, Josué Cedas Amiga GRN, Casa da Beleza Sábado Renove Regine Força Academia Meu parceiro Magilson O cara que se garante em panedões Por dentro eu tô sensacional Sensacional Esse é o Ícaro Sensacionalmente O sonho de Ícaro É voar, 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 voar E alcançar novas fronteiras aí Com certeza Voar até é impossível, né Se for possível Cada vez distante Bem distante pra alcançar o sucesso Até quem sabe em outros países aí, né Com certeza A meta é É até o mais alto que puder Tá certo Ô Ícaro, parabéns seu trabalho Eu quero que você cante mais uma pra gente Vamos agora E fale também mais uma vez aí Seu número pra contato Pra shows que é importante É isso aí A gente divulgar o artista Nós temos aqui muitos artistas novos Que fazem um trabalho bacana Que tocam na noite Que já são profissionais Que arrebentam aí Nós temos aqui o nosso próprio cast Da noite aqui em Teresina, né E o Ícaro E o Ícaro Ele faz parte desse cast de artistas Fala aí pra gente o seu contato É isso aí É 86-9802-8576 Repete aí 86-9802-8576 Quem quiser contratar Quem quiser seguir nas redes sociais Também no Instagram Arroba Ícaro Cantorzão Oficial Com YK, viu E quero lembrar a galera Que hoje estarei lá em Caxias No Maranhão Todo mundo mais que convidar A galera do Maranhão Beleza Alô Maranhão, alô Caxias Aquele abraço Vamos mais um aí, Ícaro Manda mais um som pra gente, garoto É sabadão, bom demais, hein Simbora Sucesso da galera Vamos embora Grava aí, Josué, SDS Meu parceiro Magilson O cara que se garante, hein Para nós Solteiro sim, sozinho Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, semana e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Já tô liberado Pronto pra fazer besteira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Solteiro, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Olha o swing, olha o swing Olha o swing Sábado, lá na bagaceira E hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Sexta, semana e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Eira, eira, eira Eu vou cair na bagaceira Já tô liberado Pronto pra fazer besteira Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Vamos beber cachaça Que o amor machuca Bora, eira, eira Bora, eira, eira Bora, eira, eira Bota pra adorar no parê Já voltando pra fazer show de manhã No dia primeiro do outro ano Tá bom? Sucesso pra você Valeu, 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 gente Obrigado Obrigado, Ícaro Na medida certa Vamos embora O nosso sabadão Bom demais Tem que acabar Agora é, Renato O Renato, o tempo acabou mesmo? Acabou mesmo O Renato tá mandando a gente tirar o carro Vamos preparando aí Tirando o carro Vamos saindo de cena Porque a programação tá seguindo Daqui a pouco tem mais sucesso Na nossa programação da Antena 10 É, já tem um sábado maior Tá bom? E a gente promete voltar No próximo sabadão Bom demais Sempre a partir do meio-dia E na semana Tem o Beto Rego Do meio-dia Até 1h45 Com o balanço geral A maior audiência do Piauí Hein, velho? Olha a competência Olha aí Você que dá essa audiência pra gente Você que faz a gente ter essa força E a gente devolve Com carinho pra você Com muito amor Com toda garra Muito axé também Dessa rapaziada aqui Pra vocês aí Vamos embora Vamos lá, rapaziada Leva o som pra gente aí, meu irmão A rapaziada tem Rick Halley Obrigado, viu, Betão? Valeu, Rick Muito obrigado, sabadão Bom demais Muito obrigado a toda a equipe Roberto, som Vamos juntos Vamos, irmão Roberto, som Esse é o cara Dá um lá maior pra mim Que eu vou relembrar um pouquinho aqui Dos sucessos da Black Style Dá um lá maior Dá um lá maior Vamos matar saudades aí Foi do Black Style Imagina no seu carnaval Rick Halley passando na avenida Você não entendendo nada Fala o seguinte Liga pra Treme Produções Aqui, ó Olha o contato Olha o contato aqui embaixo Treme Produções Liga e leva esse suíde pra sua casa Que eu vou chegar e vou falar mais ou menos assim E ela tá me olhando Eu tô querendo Eu tô dançar Empurra o som, aperta o som Ela tá me olhando Ela tá me olhando Se vamos acusar Sabadão Olha o passo, gente Olha o passo Olha o passo Você quer que te chupir Quer que te chupir com... Ei! Quero que chupir com... Quero que chupir com... Quero que dinheiro Tu quer dinheiro, pede a ele Quer amor Quer dinheiro Quer amor Quer dinheiro Quer amor Quer dinheiro Tem mulher que adora roubar O marido dos outros Tem mulher que adora roubar O marido dos outros Cuidado pra não se atrapalhar De Salvador Para o Brasil Pra Teresina Pro Piauí Quero vir, quero vir Se ela roubar o seu marido Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Se ela roubar o seu marido E você mais